Música 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 Ora boas pessoal mais uma corridazinha de habilidades Onde é que está a minha A minha bata, a minha bata A minha bata Acho que fiz porcaria Acho que nem da kuma eu fui Espero bem que venha só da kuma Ao menos isso Ao menos vou da kuma Era para ir derrubar pessoal mas atrasei-me Eu vou-me lixar tanto Não está ali pior que eu parece Vamos lá mais uma corridazinha de habilidades Vamos lá ver como é que estão as habilidades Só saco de tão bem preocupado No ponto Vamos ver Noeste Aaaaaai Ai 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 ai, ai 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 Corrida de habilidades ainda por cima com contacto, ai sim, vai ser mesmo bonito, mais de vida, esta corrida de habilidades está para fazer com todo tipo de carros pessoal, mas eu optei por fazer de motos, como é que é que eu gosto mais de fazer as corridas de moto, então optei por fazer de moto. Temos que fazer isto e o checkpoint está lá em cima, na tranquilidade, vamos tranquilo como esquilo. A sério, nega, achei que quando está lá em cima, parece, é só fazer isto de subida épica. Vamos lá, eu tive para voltar para fazer isto de super, mas depois vi, não, isto está para fazer de moto, vamos fazer de moto, moto é sempre mais divertido, olha lá, a medicina é fácil pessoal, queria ver se tivesse a fazer isto de super, estava tramado, ai não, oi, calma, pronto, já estou imprimido, ai, ui, caiu caindo, sai daqui, sai, todos meus, isso, há como é fixe também fazer testes de estabilidade pessoal, gosto mais de fazer, só ajeitar aqui os fones, gosto mais de fazer debate, mas há como também é bacana, tanto só fazer debate para isso, é tudo bem, burro, dá cuma, é voltar às orelhas pessoal, vamos lá, ai, eu já estou aqui acima, não, errei lá em cima, ai, que burro, é ali quando faço estas bolices, depois é de cheiro, ai, minha nossa, não é isso, não, vai na tranquilidade, ому particularmente pra é o comentário, você tá vendo, então, seus amigos, eu não tenho nada impactante, porque lá tem mais só mandato asestyle, nÃO, nossa gente tem e tudo bem, nhưng é a ver se eu bairro, queЛ geil chave trabalho, nosso conversão, não só me explora, vamos lá, que pera fica, É o que é que eu já sei o que é fazer... isso mesmo NÃO! NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Poder teolen a fazer o carro por alguma coisa Aquelas rampas estão mal colocadas! não é? Enfiam... embora... NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Sacha E ia conseguir. Bora lá, bora. É isso mesmo. É fácil. É fácil. Basta um gajo deixar-se de boa vida. Não! Achei que põe-te bem colocado. Achei que coisa bem colocada. Agora vira esse bom lado. Agora fica girado para o outro. Travas um bocado. Isso, travas um bocado. Empinas. Não, não, não. Não! Sério? Vai. Vai. Porquê que a moto vai para o lado contrário? Eu vou perder. Coisa deficiente. Não! Não! Ai, a sério. Uma coisa tão simples. E farto-me de morrer. O outro já vai lá no... O cu de Judas. Ué! 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 Já estão todos cá em cima. Outra vez não! Estou farto de manter este errno! Um fortinho Eu sei que é perder este do lado Isso, olha Que coisa difícil, não há dúvida Pina aí um bocadinho Pina aí um bocadinho de velocidade Isso Boa, semi Boa, semi Voltar para baixo, fixa E agora Está a fazer mal Está a fazer mal Em segundo, o outro ganha Grande vantagem E agora, agora volto para trás Nice Nice Uma corredezinha de habilidades Um pouco diferente, não teve assim Grande, grande, grande coisa de habilidade Só aqueles bugzinhos ainda Das rampas mal colocadas E as coisas é que atrapalhou um bocado Mas Foi fixe, pessoal Espero que tenham gostado De esta corredinha de habilidades De ter mais para fazer com carros Mas pronto Está tranquilo Mas bom, pessoal Não se esqueçam Um likezinho Comentário Sinais favoritos Caso gostem muito Compreendem com os seus amigos, pessoal É tudo e Fui Fui Obrigado.